Fala galera, Luque aqui trazendo mais vídeos para vocês, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo unboxing do PS4 Pro como vocês podem ver aqui, o meninão aqui ainda está na caixa e como vocês podem ver o controle novo, a única diferença principal nesse controle novo que vem com ele também é essa luzinha, aqui 1TB, que 500GB não dá né galera, ele tinha que ficar pagando muito jogo, porque eu tinha o FAT antigamente que era o PS4 do lançamento, não era o Slim e nem era o Pro, era o FAT e ele só tinha 500GB e era um problema muito grande porque eu tinha que ficar pagando o jogo e essas coisas aí, e era muito ruim porque eu perdi a save e um monte de coisa, e como vocês podem ver minha caixa aqui por aqui ó, por aqui, está bem danificado, isso aqui eu chamo de Aeroportes do Brasil e alfândega brasileira, porque eles trataram muito bem minha caixa, vocês podem ver aqui que não foi eu que abri, realmente foi eles que violaram a caixa, espero que não esteja a mesma coisa dentro, que esteja suficiente para proteger ele dentro essa caixa aqui porque a caixa levou bastante dano aqui, se ferrou bastante a caixa, e agora vamos ver para onde que a gente pode abrir, primeiro eu vou mostrar a caixa aqui para vocês, embaixo não tem nada de interessante, mas eu vou dar só uma passadinha para vocês verem, está meio desajeitado que eu mexei galera, mas eu tenho que fazer o meu máximo, aqui dos lados ele mostra um pouquinho do que vem nele, vamos ver se ele vai focar, não estão me ajudando, não está focando então vou colocar uma imagem do que vem nele, aí vocês pausam e vem, mas vem nele o Playstation, obviamente, o controle, um headsetzinho, que não dá nem para chamar de headset, que é um fonezinho meio vagabundo, só para falar online, o HDMI, o cabo de força, o cabo de carregamento do controle e o manual, manual que ninguém lê, como sempre fala, vamos ver o que vem aqui em cima dele, em cima dele é só, a logo, está escrito que é pronto para o PSVR e aqui do outro lado vocês podem ver que é 4K, mais uma vez, para ver bem nele fica na caixa, e agora vamos virar o meninão, olha esse lado galera, olha isso daqui, olha o que os caras fizeram, isso daqui é um absurdo, mas vamos virar aqui para poder mostrar para vocês aqui embaixo, aqui ele fala um pouco do jogo dele, fala das coisas importantes aqui, que todo mundo já sabe, e ficou um pouco do PS Plus, que é o serviço que você tem que assinar para poder ajudar online, mostra o FIFA, o Battlefront, o Rio Turismo e o carro dele, então vamos para o mais importante aqui, vamos abrir a caixa, vai dar muito para vocês verem daqui, mas eu vou puxar ele por aqui, eu acho que tem uns lacres, vou virar aqui para vocês conseguirem ver, aqui vai ter que puxar, ele aqui eu vou puxar e já mostro para vocês, veio essa caixa branca aqui, como vocês podem ver, mostrar que tem umas escritas atrás, dos lados não tem nada, então não vou mostrar para vocês, mas aqui atrás tem sim, deixa eu virar, esqueça que a câmera é invertida, aí vocês não conseguem ver, aqui tem umas pequenas explicações, eu acho que é só resistência dele, tipo resistência a produtos, a essas coisas, a água, sei lá, acho que não tem nada de importante, assim como o manual, sempre que tem escritinha pequena pode ter certeza que não é importante, não precisa ler, e agora eu vou abrir aqui mesmo, para vocês poderem ver, se eu virar de outro jeito, vai ficar meio ruim, só que agora a gente desvira, vocês podem ver, eu puxei só esse daqui, vou desvirar, para vocês conseguirem ver, parece aquelas embalagens de bolo, vocês estão vendo antes de mim aqui, já caiu os manuals, sempre tuxando o manual para cima das pessoas, vou colocar aqui de canto, eu já ajudo tudo para vocês, mais manual, e aqui já é meio que meninão, olha, por dentro aqui não parece estar delicado, graças a Deus, vou dar um jeito aqui de puxar e já volto, olha, vamos por partes, eu consegui tirar isso daqui primeiro, vou deixar o mais importante por último, aqui, vocês podem ver, o cabo de força aqui desse ano está diferente, olha, não sei se você vai conseguir focar aqui, mas está diferente, antigamente era, tipo, dois circulozinhos, e agora está nesse formato, não sei porque eles mudaram, deve ser porque precisa de mais força, não sei, não sei, não sei a mesma ideia, aqui vem o cabinho, não é o USB-C, acho que 3, USB-3, acho que chama esse cabinho, que é o mesmo que para carregar a maioria dos, deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil, aqui, olha, é o mesmo utilizado para carregar a maioria dos androids, não sei se está dando para focar aí, mas é aquele famoso clássico, aquele clássico antecessor do USB-C, vou pôr para o lado aqui, e aqui vem mais uns cabos, vou para onde a gente abre, provavelmente para aqui, na verdade a gente foi bem burro, porque era só puxar aqui assim, puxei e saiu o cabo, conseguiu puxar para o lado errado, está difícil aqui, está difícil, a gente abre da maneira mais curva possível, nossa, vem um puxado aqui, ah, um controlezão aqui, um monstro, vou mostrar o controle para vocês, é o controle mais basicão, que é o, basicão não, mas é da pintura original, assim, ele não é personalizado, o meu outro que eu tenho, por exemplo, é azul, e aqui dele acende uma luzinha, não sei como aqui, mas isso daqui já tinha no outro, e ele também veio aperfeiçoado isso daqui, porque na primeira geração ele acabou vindo muito, muito estourado, você jogava por um ano, e isso daqui já ficava totalmente desgastado, era bem ruim, eles admitiram esse erro e consertaram, ainda bem, agradeço. Tirei um pouquinho umas coisas para o lado, para não ficar muito, muito aqui, mas ainda tem mais um cabo aqui dentro, aqui o que eu falei, o headsetzinho que eles chamam, deixa eu abrir, bem vagabundo, é só um fone de ouvido com um microfone aqui, bem ruimzinho, antigamente eles davam um headset, bem melhor, e aqui vem o HDMI, vou abrir também, vou abrir para o computador, vem o HDMI, que acredito que já seja aquele HDMI adaptado para o 4K, porque como o PC já é 4K, tem que vir com ele o HDMI adaptado para o 4K, né? Seguindo aqui na caixa, acredito que só tem o meninão aqui dentro, tenta dar um jeito de tirar, ver se a gente vai fazer isso. Nossa, galera, ó, não tem mais nada dentro, vou jogar a caixa fora aqui, e aqui está o garotão, galera. E aqui está o garotão, a gente vai tirar isso daqui, ficou só o meninão aqui, eu não acho que ele seja o design mais bonito assim, mas ele não deixa de ser bonito, pesadinho, pesadinho, como vocês podem ver, a frente dele, e eu não estou achando, mas eu sei que ele tem botões físicos agora, ah, está aqui, digitar disco e de ligar, acho que é, não sei, não estou achando, ah, está aqui, que é o botãozinho de ligar, vocês podem ver, porque são botões físicos, muitas pessoas reclamavam que, aquele ano você pegava, você estava segurando o console, você pegava, passava o dedo, você ia fazer alguma coisa, passava o dedo, ligava, desligava, era ruim, era ruim, galera. Às vezes você ia digitar o disco, ele desligava, e o design dele não é muito favorável, não, não é muito bonito, são três pedaços de Playstation, para mim o mais bonito é o FAT mesmo, porque o slim é isso, como acaba dá menos. Aqui tem, opa, errei ao lado, aqui tem dois HDMI's, e a entrada de disco na frente, dois HDMI não, dois USB, falei errado. Ó, aqui atrás tem o cabo de força, o HDMI, o cabo auxiliar, o cabo óptico, um USB, que antigamente não tinha, então não tinha como se esconder direito os fios, e o cabo de internet, que eu acho que ele antigamente já tinha, e eu acho ele muito mais bonito em cima, olha como é que ele é, acho muito mais bonito, muito mais bonito, antigamente ele ficava muita marca de mão, se bem que aqui, ó, já tá bem marca de mão, vou fazer um 360 para vocês aqui, aqui os asas dele, a parte frontal, o outro lado aqui, acaba sendo igual, a parte traseira que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, aqui, e a parte de baixo, então, ah, eu nem tinha reparado, mas aqui, ele é refletido, no outro, se não me engano, não era refletido essa parte aqui, mas é isso galera, esse foi o unboxing, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso, falou! falou!